A CIDADE NO BRASIL 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 Não, sinceramente não tenho nejo porque se a lei vale o que vale, as pessoas chamam a lei, há para analisar sobre muitos aspectos a lei e nós arranjamos sempre, digamos, arranjamos sempre conforme a visão que a gente tem dos políticos e que neste caso eu não considero que o Presidente Junto seja um político, porque Junto é um indivíduo que gosta da sua terra, nós praticamente não somos remunerados, mas pronto, três mandatos acho que é suficiente, acho que as pessoas deviam ao fim de três mandatos abandonar, porque já demos o que tínhamos a dar, começamos a ficar cansados, isto é um trabalho que é desgastante e pronto, e a lei é para se cumprir, se eles concordaram que era três mandatos, ao fim de três mandatos acho que devemos abandonar. Costumo fazer uma pergunta à maioria dos importantes da Junta e também vou fazê-la assim, que é, se fosse Primeiro-Ministro, qual seria a primeira decisão que tomaria para resolver a atual crise em que nos encontramos? Ora bem, se eu fosse Primeiro-Ministro, isto era uma coisa muito complicada, mas se calhar, a primeira medida, olha, era acabar com as injustiças sociais que existem, não se compreende num país como o nosso, que hajam pessoas a receber reformas de 200 e tal euros, não sei exatamente qual é o valor de reforma mínima, mas nós temos aqui pessoas na nossa freguesia a ganhar 150, acho que é 150, pelo menos, tenho uma senhora que ela me falava em 150, porque também acho que nunca descontou, e termos outros a ganhar 150 mil euros por mês, essa era a primeira medida que eu tomava. Antes mesmo de andar a cortar nos jornalhos às pessoas que trabalham, essa seria uma medida que eu acho que ninguém entende, como é que num país que se pretende, seja equilibrado do ponto de vista social e termos pessoas a receber da Segurança Social 200 euros e termos outros a receber 150 mil. É uma coisa, era a primeira medida que eu tomaria, era acabar, para mim, reformas para pessoas que não trabalham acima de 5 mil euros, ou acima do ordenado do Presidente da República, ou do Primeiro-Ministro, acho que é um atentado à população portuguesa. E era isso que eu faria, seria logo a primeira coisa. Quais as principais obras que destaca deste seu percurso enquanto Presidente da Junta? Ora bem, eu, nós, está há 12 anos, vai fazer 12 anos agora, em Outubro, nós quando viemos para a freguesia de bolho, a freguesia de bolho estava, tinha algumas carências, nomeadamente os nossos edifícios públicos estavam todos bastante degradados. Nós recuperámos todos os edifícios públicos, fizemos uma intervenção em tudo o que era capelinhas, igrejas, tudo o que era público, digamos, que foi beneficiado. Fizemos uma escola primária, uma escola que é das escolas melhores, neste momento, do Conselho de Cantanhedo, pelo menos é do Distrito da Coimbra, escola primária, que agora chama-se EB, escola básica? É B1, é B1, é B1, que está adotada de excelentes instalações, tem um complexo esportivo. Fizemos, junto com essa obra, fizemos também uma casa paroquial, de apoio, porque houve uma permuta entre a igreja e a Junta da Freguesia, e fez-se também uma casa paroquial, que tem um salão multiusos, e tem umas salas de apoio à igreja para a catequese. Andam-se a fazer, portanto, o centro de dia, que é outra obra bastante importante. Isto a nível de obras, e depois, como já disse, todas as remodelações, intervimos em tudo quanto era edifício público. A nível de viagem, também fizemos muitas obras, inclusive trouxe-se aqui, a trabalhar durante meio ano, a Engenharia e Militar de Espinho, que eu tenho o privilégio de ter alguns contactos na altura com essa engenharia, e consegui que eles viessem aqui abrir todos os caminhos que estavam por abrir, e fizemos aqui um trabalho excelente. Pronto, penso que, basicamente, nós vamos deixar a freguesia muito melhor que aquilo que encontramos. Na sua opinião, o que seria mais importante realizar em breve, agora também para quem vier? Eu penso que quem vier, neste momento, tem o problema da união da freguesia. Portanto, isto, quando há uma união, a gente nunca sabe como é que vai correr. E, portanto, resta saber o que é que isto vai dar, quais são, digamos, as verbas que o Governo Central vai disponibilizar para estas novas uniões de freguesia, e depois saber se, onde é que vai ficar o poder, porque isto há sempre um problema, quando se fala em união, há sempre uma freguesia que sobrepõe a outra, por ter mais habitantes. E penso que quem vier aí a seguir tem que ter uma preocupação muito importante, que eu não sei se a maior parte das pessoas estão a pensar nisso, que é equilibrar as coisas de tal forma que a freguesia, que nenhuma delas fique prejudicada. Porque eu prevejo que vai haver pessoas que não se identificam minimamente com a freguesia, pessoas que irão ficar com o poder, dado pelas eleições, que não se identificam minimamente com a freguesia de qual se vão agrupar. E isto pode-nos correr um risco. Se essas listas nas próximas eleições não forem equilibradas, forem feitas de uma forma desequilibrada, pode acontecer que uns fiquem com tudo e outros fiquem sem nada. E aí seria muito mau. Portanto, outro dos grandes desafios que existem nestas novas unias de freguesia, nomeadamente na freguesia de bolho, é fazer o aproveitamento dos equipamentos que nós temos. E, portanto, analisá-los de uma forma incorporada com a nova freguesia. Portanto, isto só para dizer que, portanto, que eu acho que devia haver pessoas da freguesia de bolho a representar a freguesia nesta nova união. Devia ser mais ou menos de uma forma equilibrada, para não ser de todos com os outros estacionados. Mas não haveria, então, nenhuma obra, assim, na sua opinião, mais urgente ou mais importante? Não, não ouça a freguesia de bolho de tábua. Ou seria de manter? Seria de manter. Era de manter as ondas. Por isso, por aí, eu ter lhe dito há bocado que acho um disparate total estar a acabar com uma freguesia que está dotada de tudo. Portanto, nós, neste momento, o que é que precisaríamos aqui? Que seria assim? No fundo, é manter aquilo que temos. Agora, não temos que fazer assim grandes investimentos? O que a gente precisaria, talvez, aqui, no futuro, era isso, era criar um pequeno polo industrial para criar a riqueza, digamos, em termos empresarial, em termos de... e proporcionar emprego às pessoas, não é? Pronto, isso seria um próximo passo. Presidente, a freguesia tem algum padroeiro? A freguesia tem, que é o... temos o... Que é o... Samamed. Samamed, exatamente. E há alguma festa em Honra do Padroeiro, ou alguma... Não, nós temos, portanto, nós na freguesia temos três populações que compõem a freguesia de bolho. Temos o casal, que é o casal do bolho, temos o bolho, propriamente dito, e temos a venda nova. Portanto, no casal temos o... 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 o nosso senhor... Nossa Senhora de Lompar. Em bolho temos a Nossa Senhora da Saúde, e na venda nova temos o... o Santo Antônio. Exatamente, o Santo Antônio. E depois temos uma festa, que já tem tradições antigas, muitas tradições, que é... Que é Santa Rita, que é uma festa que é comum aos três lugares da freguesia. Que nós, junto da freguesia, temos, enfim, apoiado, monetariamente, essa festa, e temos, portanto, pretendido que essa festa tenha, todos os anos, a sua ocorrência, num lugar distinto da freguesia. Ou seja, um ano é no casal, outro ano é na nova, outro ano é no outro, roda. Está bem? Para depois ninguém se queixar, não é? Fazendo todos os tratados da mesma forma. Eu gostaria, antes de terminar, de pedir... Primeiro vou começar pela Senhora Secretária. Vou fazer uma questão. Qual é o principal sonho aqui para a sua freguesia? Qual é o seu principal sonho aqui para a freguesia? Era manter a freguesia. Tal como está? Tal como está. E o do seu presidente? O meu sonho também era esse, era que, ao fim destes anos todos, e é isso, é esse um recado para os nossos políticos, para os nossos políticos que se decidem, neste país, ao fim destes anos todos, nós vamos daqui a 12 anos, como um sacrifício, e nós também não gostamos que cabe a freguesia nos nossos mandatos, portanto, digamos, eu irei ser o último presidente de junta desta freguesia, acabei mal, quer dizer, acabei por me esforçar pela minha terra, sem necessidade nenhuma, estaria bem se estivesse fora disto, e acabei por me esforçar e neste momento lutei por tudo, menos, não consegui, a única coisa que eu não consegui fazer foi travar este acabar da freguesia. Inclusive está a decorrer neste momento uma previdência cautelar, que nós já estamos a levar a efeito, não sei, vai valer o que vale, não sei o que é que vai dar, mas de qualquer forma é com algum desgosto que eu vejo esta situação acontecer, especialmente quando ele disse há bocado, não vejo mais valer nenhuma para o país, portanto, vale o que vale, a gente não vai preocupar nada, não vamos preocupar nada, e acho que é uma preguiça, é só uma situação em que alguém se lembrou de acabar com a freguesia e pronto, por aí simplesmente acabo, não passo a confiência de ninguém, não ouvem a população, dá a impressão que nem vivemos de democracia, está vendo? Mas pronto, esse é o meu dos grandes gostos, é sair, ao fim destes anos todos, com uma situação destas em que ninguém nos ouviu, não nos chamaram, não ouviram, ninguém nos quis ouvir, e pronto, é por aí simplesmente, fazem o que lhe apetece, e acabou. Entendo, para não acabarmos desta forma, eu gostaria que nos deixasse uma mensagem a quem nos está a ver, à população da sofreguesia em particular, um agradecimento. Então, um agradecimento, neste caso. Aquilo que pretende. Que quisesse deixar, alguma mensagem, ou um agradecimento. Ah, sim, pronto, eu quero agradecer à população da minha freguesia, toda a compreensão que teve comigo, o apoio que me deu, incondicional, portanto, eu sempre ganhei aqui as eleições, de uma forma as pessoas, eu gosto das pessoas da minha terra e elas gostam de mim, e essa empatia existe. Pronto, e neste momento, o que é que me resta de dizer? Leste de dizer que eu saio daqui satisfeito com toda a gente, nunca tive aqui o mínimo problema com ninguém, com a sensação do dever cumprido, portanto, eu nasci aqui, sou de cá, apesar de não viver cá neste momento, mas gosto da minha terra, não recuso as minhas raízes, estas são as minhas raízes, e, portanto, tudo o que eu fiz por eles foi de uma forma, foi de uma forma, digamos, compensatória por mim, ou seja, neste momento, a minha saída da junta freguesia, vou satisfeito, vou satisfeito porque acho que ajudei a população da minha terra a viver melhor, e eles podem contar sempre comigo, como eu conto com eles, e pronto, nós temos relações de amizade que nunca acabam, só acabam quando nós morrermos, é evidente. Pronto, neste momento, as pessoas da minha terra podem contar comigo, como eu conto com eles. Agradeço-lhe assim, Sr. Presidente, uma vez mais por ter recebido a Norte TV aqui na sua freguesia, agradeço também à Senhora Secretária por ter estado presente. Ah, muito obrigado. Agradeço-lhe também a si por ter seguido este programa uma vez mais, prometemos voltar numa outra freguesia do nosso país. Até lá, então. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma